A Vila. Não está no livro este. Achei que era muito certinho, muito bonitinho, por isso não foi para a livro. Mas acho que deu uma boa canção. A Vila. Não seguindo. Contando ao seu lado. Dozeiro, tocando nas letras, nunca me deixaram. A Vila. Não se importo, não me amarrou. Se encerra, te põe nas letras, nunca me deixaram. Deixando-me mudar. 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 Se eu não me... Eu quero te dar um tempo... Eu quero te dar um tempo... Eu quero te dar um tempo... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.